O Natal é tempo de paz e união, rever familiares que estão longe das aldeias, filas e cidades onde os pais e avós vivem, e feitar as casas com árvores de Natal, luzes e o tradicional presépio, comprar presentes para oferecer aos entes queridos, passear pelas ruas iluminadas com as luzes de Natal, alegrar as crianças com o entretenimento que o Natal oferece e por fim estarem unidos com todas as pessoas. O Natal é tempo de paz, não de guerras, de perdoar familiares e conhecidos por causa de alguma desavença, de procurar familiares que não têm abrigo e de acabar com as invejas e ganâncias. Desejo a todos um bom Natal!